Então aqui a gente tem algumas professions. A gente tem o accountant, que é o contador, o musician, o soldier e o clown. Qual que a gente podia encaixar? Tá tudo errado aqui, a gente tem que trocar. Vamos começar por esse aqui. Você acha que esse man aqui, what he is, what profession he has? Que profissão que ele tem? E esse nosso amigo palhaço, será que é a accountant, soldier ou clown? Não tem problema, vamos para a eliminação então. Essa moça aqui do dinheiro, você acha que ela é uma accountant, um soldier ou um clown? Soldier. Não, o soldier não é que já está aqui. O soldier é o nosso amigo soldado. Então a gente sobrou dois aqui, a gente sobrou o accountant e o clown. O accountant parece que é uma profissão aqui do Brasil, é quem é contador. Então a gente vai trocar aqui, então vira accountant, quem é contador e clown é palhaço. Aí a gente tem mais uma etapa dessas professions. Nós temos truck driver, fashion designer, computer technician e dishwasher. Vamos começar então pelo mais fácil, né? O fashion designer, o que você acha que é fashion designer? É a terceira que tem um vestido. Muito bem, é aquela pessoa que arruma roupas, ela é estilista, né? Muito bem, fashion designer. E aí com isso, sobramos três pessoas. Vamos para essa girl aqui, ela tem alguns computers, né? Você acha que ela é truck driver? É, computer technician. Perfeito, computer technician. Então, ó, a gente passa para cá. E aí a gente sobrou truck driver e dishwasher. O que você acha que é truck driver? Truck driver é caminhoneiro? Isso, truck driver é caminhoneiro. E aí com isso, o dishwasher vai lá para o final. E o dishwasher é lavador de louças, né? Como tem muitos restaurantes no mundo, muitos deles precisam lavar louça, né? Então, é dishwasher. Bom, aqui ó, esse man, esse homem aqui, ó. Do you think he's a... Você acha que a gente coloca he is ou she is? He is. Muito bem. He is. Perfect. He is. He is what? O que que ele é? He is a musician? Musician. Perfect. He is a musician. He is a musician. O que que o musician faz? He drives, he cleans, he makes, he designs, or he fixes, ou seja, então ele, ou ele dirige, ou ele limpa, ou ele makes, ele faz, he designs, ele desenha, ou he fixes, ele conserta. He makes. Makes. Perfect. E o que que ele faz? Computers, music, clothes, money, music. Perfect. Music. Perfect score. This man here, he is or she is? He is. He is. Perfect. He is a truck driver, a musician, or a dishwasher? A truck driver. Perfect. He is a truck driver. And a truck driver, he cleans, he makes, he drives, he fixes, or he serves? He drives. Perfect. E aí está no nome, né? O driver drives, né? Acho que eu gosto de inglês, tudo é parecido, tudo faz sentido. E aí, music, o que que ele drives? A music, a country, a dish, a truck, or a children? Eu não consegui entender, pode ler de novo? A truck driver, a country? É, então, mas, a truck driver drives what? O que que ele dirige? Music, country, dishes, truck, or children? Truck. Truck, perfect. Truck. Perfect. This man here, he is or she is? He is. He is. Perfect. He is what? He is a clown, a fashion designer, a truck driver. A clown? A clown. He is a clown. E a clown? O que que um clown faz? He drives, ele dirige? He designs, ele desenha? He entertains, ele diverte? He fixes, ele conserta? Ou he cleans, ele limpa? A clown entertains? Perfect. Entertains. A clown entertains. Entertains what? O que que ele diverte? The trees? As árvores? A country? A country? Children? Dishes or clothes? A clown entertains a children? Perfect. Great job. Great job. He is or she is? He is. He is. Dishwasher, computer technician, or accountant? He is. He is. He is. Dishwasher. Dishwasher. Por isso que aquela máquina de lavar se chama dishwasher também, aquela lavadora de roupa. E o dishwasher does what? O que ele faz? He entertains? Ele entertains? Clean. He cleans. Perfect. Cleanse what? Dishes, country, music, children or truck? Dishes. Dishes. Perfect. Great job. And the last one, now we have the girl. A gente tem a garota. And the girl is, she is or he is? She is. She is. Perfect. And she is a what? She is a fashion designer, a soldier, or a dishwasher? Desculpa, cortou seu áudio? Meu ticho, eu não consegui ouvir. A fashion designer. Perfect. Fashion designer. A fashion designer, she does what? O que ela faz? She makes, ela faz. Entertaines, diverte. Designs, desenha. Serves, serve or fixes. Ou conserta. Design. Design. Perfect. É a outra que diz o nome, né? Designer designs. Designs what? Money, children, clothes, computer or music? A fashion designer, designers, clothes. Perfect. Great reading. So now, let me go here just a second. I'm going to show you, deixa eu só tirar daqui para o Titio colocar a senha dele. O Titio separou aqui, a very nice profession video. Então, um dos assuntos que a gente vai ver próximo na apostila são profissões. E aí você dominou, foi muito bem no nosso game de professions. Agora a gente vai assistir um videozinho sobre professions. Depois a gente vai jogar mais um game de professions, ok? Deixa eu só fazer o login aqui. Ok. Eu deixei salvo. Um minutinho. Um minutinho. Ok. Deixa o Titio compartilhar a tela com você de novo. Share screen. Deixa eu só pausar aqui. Você está conseguindo ver minha tela? Sim. Ok. Ok. Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new words about jobs and occupations. Actor. Play. Astronaut. 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 Astronaut explores space. Bus driver. A bus driver drives presence. Taxi driver A taxi driver drives a taxi Businessman A businessman is going to deal with business Carpenter A carpenter makes things for that Cashier A cashier takes the boy gives out money Coach A coach takes a court team Computer programmer A computer programmer creates computer programs Chef A chef prepares and cooks food Baker A baker makes bread and cakes Waiter A waiter serves people food and drink Doctor A doctor looks after people's health Nurse A nurse takes care of sick people Electrician Electrician An electrician repairs electrical equipment Plumber A plumber repairs water systems or pipes Engineer An engineer An engineer designs and builds machine System or structures Road worker A road worker helps build and repair roads A gardener A gardener takes care of the plants in the garden A gardener takes care of the plants in the garden Firefighter Firefighter A firefighter puts out fires Hairdresser A hairdresser cuts and shapes hair A hairdresser cuts and shapes hair A judge is a person who judges and sentences people Lawyer A lawyer defends evil and gives little advice Lifeguard A lifeguard protects swimmers and drowns Mechanic A mechanic repairs a machine, especially car motors Musician A musician writes, sings, or plays music Painter A painter has a job to compose or help it Photographer A photographer takes photos Pilot A pilot flies an airplane or helicopter Police officer A police officer enforces law, investigates crime, and makes arrests Reporter A reporter tells people that it's on radio or television Cameraman A cameraman uses a camera to film something Secretary A secretary's job is to Security guard A security guard A security guard's job is to guard a place A singer A singer is a performer who sings Soccer player Soccer player A soccer player is the person who plays soccer Dealer Dealer It's in a mix clothes for others Teacher Teacher A teacher A teacher's job is to teach students about certain subjects Flight attendants Flight attendants A flight attendant helps passengers who are traveling in an airplane 13 Training A trainer Train A trainer A trainer O que é que é um médico de animais? O que é um médico de animais? Um cientista. Um cientista de pesquisa e pesquisa. Um cientista. Um cientista que olha depois de pessoas. Um cientista. Um cientista que representa uma baratação. O ar besta é um vые. O microf Essence, uma Combinação. Um cientista de pesquisa. A postura é o que trabalha na casa. A librarian é a pessoa que trabalha na biblioteca. A sailor é a pessoa que trabalha na bota ou na chave. A magician é uma pessoa que trabalha na biblioteca. A optometria examina as pessoas. A arquitetura. A arquitetura faz as construções. A housekeeper. A housekeeper's job is to go, clean, and look after a house. Doctor. Artist. Astronaut. Bus driver. Taxi driver. Business man. Carpenter. Cashier. Coach. Computer programmer. Chef. Baker. Waiter. Doctor. Nurse. Electrician. Plumber. Engineer. Road worker. Gardener. Farmer. Firefighter. Hairdresser. Judge. Lawyer. Lifeguard. Mechanic. Musician. Painter. Photographer. Pilot. Police officer. Reporter. Cameraman. Secretary. Security guard. Singer. Soccer player. Tailor. Teacher. Lot attendant. Train conductor. Vest. Scientist. Dentist. Pharmacist. Ballet dancer. Delivery man. Hosting. Librarian. Sailor. Magician. Optometrist. Architect. Housekeeper. Thanks for watching. If you liked our video, please subscribe to our YouTube channel and give us a like. Thank you. Então é bem legal porque mostra todas as professions, né? E aí nós vamos fazer um game com os jobs, com as professions. Are you ready, Isa? Tá preparada? Acho que eu tô. Vamos lá. Então aqui você tem que ligar a Bubble nos sets. A gente tem Scientist, Waiter e Graphic Designer. Qual que você quer ligar? Scientist é a do meio. Boa. Sobrou Waiter e Graphic Designer. Waiter é o último. Eu até brinco aqui. Se a gente esquecer o Waiter é só lembrar que Water é água, né? E aí a gente pede o Water pra ele. E o Graphic Designer é o que sentou. Muito bem. Graphic Designer. Bom, e aí a gente tem mais três. Doctor, Reporter e Cachier. Qual que você quer conversar? O Doctor é o do meio. O Reporter é o último. E o Cachier é o primeiro. Perfeito. Agora nós temos Nurse, Politician, Carpenter e Farmer. Politician é o primeiro. Carpenter é o primeiro, né? E aí sobrou Nurse e Farmer. Nurse é a primeira. Perfeito. Nurse. E Farmer é o primeiro. Fazendeira, muito bem. Like the news, Leode McDonald had a farm. E aí? So, this guy here. Is a firefighter, a reporter, or a lumberjack? A reporter. Reporter. Perfect. This guy is a Graphic Designer, Waiter, or Doctor? Graphic Designer. Perfect. This guy here. Is a waiter, a banker, or a pilot? Waiter. Waiter. Perfect. Cashier, Carpenter, or Firefighter? Cashier. Cashier. Artist, Window Cleaner, or Carpenter? Carpenter. Carpenter. Scientist, Waiter, or Doctor? Scientist. Scientist. Muita gente confunde, viu? Muita gente põe Doctor. Doctor, Receptionist, or Firefighter? Doctor. Doctor. Porque sabe por que muita gente confunde? Muita gente acha que Doctor, tipo aqui no Brasil, que o Doctor é o doutor, é o advogado, é o engenheiro, é o dentista, é o advogado. Não. Lá nos Estados Unidos, o doutor é só quem é médico. Não se chama de doutor outra pessoa. Mesmo se ela tem o PHD, as pessoas só chamam de Doctor ou médico. Aqui no Brasil, não, né? A gente chama de doutor um monte de gente. Dishwasher, politician, or farmer? Farmer. Farmer. Very good. Nurse, computer technician, or receptionist? Nurse. Nurse. Perfect. Window cleaner, politician, or receptionist? Politician. Perfect. Great job. E aí a gente vai pre-spelling B. Deixa eu atualizar aqui. So, atestemico. Ok. So, now we're gonna finish with the spelling B of the jobs. It's hard. Oh, my God. Jobs one. Okay, let's check it out. Doctor, como que você soleta a doctor? D-O-C-T-O-R. R. R. Doctor. Firefighter. Vish. F-I-G-H. Não, antes do fighter tem o fire. Lembra como se chama de fire? F-I-R-R? R-U-I, quase. R-E. Aí agora vem o fighter. F-I-G-H. G-H-T. G-H-T. E aí tem fighter. É o R? Isso, é E e o R. Perfeito. Fighter. Dishwasher. Meu Deus. É D. D. I. I. S-H. S-H. W-A. W-A. Ah, esqueci. W-A-S-H. S-H. S-H. Muito bem, S-H. E aí as duas últimas? S-H-R. R. E R. Muito bem. Perfeito. E o nurse, você lembra da nurse? N-U-R-E. N-U-U-R-E. Nurse. S-E. S-E. Perfeito. Nurse. E teacher? Teacher. A-C-H-E-R. Perfeito. Teacher. E policeman? Police. Men. P-O-L-I-C. Polic. Coloco o E. Coloco o E. Muito bem. Police. E aí man. A-N. A-N. Perfeito. E o último, mechanic. Quê? Mechanic. Vixe, eu não sei. É parecido com mecânico. Mechanic. M-E-C-A-C-H. C-H. Muito bem. E depois o H. Mechanic. Quê? Você já escreveu mecânico. Agora só falta o Nick. Mechanic. Mechanic. Falta só o Nick. N e C? N. Ah, não é mecânico. Acho que tem um E antes. Não. Mechanic. É, tem um A. Mechanic. E aí, N e C. Vamos ver se você aceitou. N e C. Very good. Esses websites, eu vou deixar disponível também lá na nossa plataforma, ok? Ok. Ficou alguma dúvida, Isa? Não. Have a great traveling, ok? Tenha uma ótima viagem. And I'll see you next week, ok? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.